Isso daqui, ó, esse sol aqui que o papo... Não sei se vocês sabem, isso aqui representa o sol, tá? Isso aqui é um ato pagão da igreja, tá? O papa faz isso, ó, com a carinha dele, ó. Ah, o papa é uma fraude. Já falei pra vocês que o papa é uma fraude, né? Então eles usam aqui, ó, o sol, ó, é o símbolo. Tudo em torno do sol. É comum em algumas celebrações o ostensório. Ele é o objeto litúrgico usado para a benção do Santíssimo Sacramento e nele é colocada a hóstia consagrada para a adoração de Jesus Cristo. A hóstia ali colocada representa a Eucaristia, sacramento da Igreja Católica que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, sob as espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Evangelho de São Lucas 22 Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Na Igreja temos o costume de colocar a hóstia consagrada no ostensório para o povo ver, e nela adoramos Jesus Cristo, que está verdadeiramente presente na Eucaristia. Uma das características do ostensório são os raios, o que significa que a partir da hóstia, a luz de Cristo se espalha pelo mundo. A imagem representa exatamente isto. Não o que o referido Strimar inveridicamente expõe em seu vídeo. O objeto litúrgico não faz parte da missa e por isso não é usado em todas as celebrações. Ele por si só não vale nada, ele vale quando se coloca Jesus na hóstia santa. Sim, Jesus é apenas um objeto para nós católicos, nada além disso. Mesmo que tivéssemos uma data exata do nascimento do nosso Salvador, o sistema satânico nunca iria patrocinar tal evento. Claro que não. O que eles fizeram? Eles distorceram. Eles colocaram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, sendo que não tem nada a ver. Faz alusão direta a essa merda desse tamuz. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazermos essa conferência, nesse dia de Natal. Nós queremos aqui dar uma resposta a todos aqueles que estão se perguntando quem é aquele que está nascendo nesse dia do Natal. Se nós buscamos na internet, nós vamos aí encontrar um número enorme de pessoas que estão cada vez mais obcecadas para destruir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro dia tinha pessoas dizendo que na internet eles estão explicando bem que a igreja nunca aceitou as imagens. Mentira! A igreja, desde os apóstolos, teve imagens. Isso é testemunho da fé da tradição católica. As imagens, os ícones, sempre foram feitos pela igreja. São Lucas, que escreveu o Evangelho, foi o primeiro que começou a pintar ícones da Mãe de Deus e dos apóstolos e do Nosso Senhor. Imagina! Ele mesmo pintou ícones de São Paulo vivo. São Paulo ainda vivo, ele pintou o ícone de São Paulo. Quer dizer, ele fez as imagens. Por que as imagens existem no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é a revelação do rosto de Deus. O Santo Sudário, que é a imagem mais perfeita, que é a relíquia mais importante do cristianismo, que foi impugnado pelos judeus com testes falsos e tudo, fizeram tudo para difamar o Santo Sudário. Nós também fizemos a conferência sobre isso. O Santo Sudário é a própria imagem. Jesus deixou impressa naquele pano a imagem do seu rosto, do seu corpo. Percebe? Então, todo o cristianismo é baseado nas imagens. Então, na época, lá no século VIII, o segundo concílio de Unicéia veio combater a falsa doutrina de que nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Não pode ter imagens. Por que no Antigo Testamento não podia ter imagens? Porque Deus não era revelado. O rosto de Deus nós não conhecíamos. Como é que a gente vai fazer uma imagem de quem a gente não conhece? Agora, o rosto de Deus agora nós já conhecemos. Felipe, quem me viu, viu o Pai. Então, nós representamos as imagens para nós termos essa visão das realidades santas. E é por isso que a Igreja Católica permite o culto às imagens. Porque Jesus Cristo, o verdadeiro homem, ou seja, alguém invisível, é Deus. E, portanto, as imagens dele são cultuadas, não como se ele estivesse realmente ali, porque ele está no céu, mas representado por elas. Portanto, nós veneramos as imagens porque essas imagens representam o Filho de Deus que esteve sobre a terra. Como diz na Carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Agora, como que essas pessoas não são capazes de entender isso? E por que o protestantismo nega as imagens? Por que o protestantismo nega Nossa Senhora? Por que o protestantismo nega todas essas coisas? E é interessante isso. Por que a interpretação é livre, mas praticamente todos eles interpretam igual? Porque existe ali uma cabeça pensando por trás. Eles não deixaram a interpretação livre por acaso. É a mesma coisa hoje em dia, depois das revoluções, eles dizem, nós vamos dar liberdade para todos. Mas liberdade para quê? Para você fazer as coisas erradas. Por que eles querem te dar liberdade para fazer coisas erradas? para depois te aprisionar. Porque eles sabem que quanto mais liberdade as pessoas têm, mais eles caem nos vícios. E quanto mais eles caem nos vícios, mais facilmente eles são escravizados. Percebe? Então, tudo é muito planejado. A mesma coisa o protestantismo. Dá liberdade para as pessoas fazerem a interpretação da Bíblia. Para quê? Para depois a gente dizer qual que é a interpretação da Bíblia que nós queremos. Entendeu? Através da propaganda. Porque os judeus sabem usar muito bem da propaganda. Então, todas essas interpretações da Bíblia que eles fazem são feitas para destruir o dogma da fé. Ah, nós não podemos atacar diretamente a divindade de Cristo porque isso está mais evidente na Bíblia? Então, ataca a mãe dele. Ou então, ataca as imagens dele. E ataca tudo que diz respeito a ele. Ataca o Papa, ataca as coisas que estão relacionadas à igreja. E ataca as coisas como a gente da Bíblia e da Bíblia E ataca o povo e a escritório